Bem, autoridades globais já tinham dado alerta, mas as explosões no aeroporto da capital áfega, Cabu, nesta quinta-feira, deixaram dezenas de mortos e chocaram o mundo. Hoje a gente faz aqui no Jornal da Manhã, excepcionalmente, a nossa conexão com os nossos correspondentes internacionais, ao mesmo tempo. O Renato Senizi fala com a gente da Europa, o Eliseu Caetano fala com a gente dos Estados Unidos. Eu começo por você, Eliseu, já que os Estados Unidos estão, inclusive, diretamente ligados nessa crise, não é, Tiago? O presidente Joe Biden já anunciou imediatamente, assim que soube do ocorrido, uma resposta bastante dura, diz que não vai esquecer o que aconteceu, pelo menos 13 militares foram mortos. Exatamente, Adriana. Muito bom dia para você, para o Tiago, para o Senizi, para toda a audiência da Jovem Pan. Quase que imediatamente, ao ataque lá em Cabu, no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi às redes de televisão aqui dos Estados Unidos para reclamar de que vai, sim, tomar uma decisão quanto aos ataques lá de Cabu, que deixaram até o momento 13 militares mortos, outros 18 gravemente feridos. O número de civis, perdão, mortos chega a 90 e de feridos, 150. Aqui nos Estados Unidos, Adriana, agora acontece um racha entre o partido republicano, que é o partido contrário à gestão, à administração de Joe Biden. No partido, uma parte quer que os Estados Unidos responda à altura, outra parte quer que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seja aí, sofra, melhor dizendo, um processo de impeachment. A situação ainda não está muito clara também por aqui sobre o que Joe Biden, o que a administração americana vai fazer. Ele disse, vamos atacá-los, vamos derrubar vocês que fizeram isso, mas não disse como. Ô, Senizi, e aí na Europa, como é que reagiram os líderes a tudo isso, hein? Todas as autoridades se pronunciando, bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, bom dia, Eliseu, eu falo diretamente de Londres, temperatura de 20 graus nesse momento. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou o ataque como bárbaro e ele enviou condolências aos familiares, tanto dos afegãos quanto dos soldados norte-americanos, que infelizmente acabaram perdendo a vida. A chanceler Angela Merkel, o chanceler da Alemanha, disse que as pessoas em torno do aeroporto de Cabu só queriam estar em segurança, só sonhavam em ter uma vida melhor. E ela disse que o ataque foi horroroso e também mandou as condolências aos familiares. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também se manifestou, mas a manifestação mais importante acabou sendo hoje de manhã do presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan. Ele confirmou que teve uma reunião de três horas e meia com o Talibã. Disse que novas reuniões devem acontecer no primeiro dia, nos próximos dias, mas ainda não confirmou se a Turquia vai continuar tomando conta do aeroporto de Cabu. A Turquia, que faz parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tinha centenas de soldados há muitos anos, já durante essa ocupação de 20 anos no Afeganistão, e a Turquia, nos últimos seis anos, era responsável pelas operações do aeroporto de Cabu. O Talibã pediu para a Turquia continuar sendo responsável por essas operações. O Erdogan disse que ainda não se decidiu, vai esperar a situação se normalizar, o caos passar, vai esperar a formação do governo do Talibã, para então decidir se a Turquia continua ou não tomando conta do aeroporto de Cabu. Uma pergunta agora para o Eliseu. Eliseu, em relação à reação americana, qual deve ser a reação americana, já que há realmente um inimigo declarado no Afeganistão, não é? Exatamente, Tiago. Inimigo declarado, o presidente Joe Biden ontem, nessa coletiva que ele fez imediatamente após o ataque lá em Cabu, ele deixou claro que o país vai responder e vai responder à altura. Ele ainda não disse como isso será feito. Aqui nos Estados Unidos, a principal notícia da manhã dessa sexta-feira é exatamente essa argumentação, esse questionamento. O que será que os Estados Unidos vão fazer para contra-atacar o Estado Islâmico que reivindicou a autoria desses ataques? As reações aqui são as mais diversas, viu? Boa parte da população quer que Joe Biden responda, sim, por conta aí dos civis e militares que morreram lá. Inclusive, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd J. Austin 3, ele disse o seguinte, fazer qualquer coisa a menos, especialmente agora, seria uma desonra aos propósitos e sacrifícios que esses homens e mulheres dedicaram ao nosso país e ao povo do Afeganistão. Ou seja, até o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos já está aí conclamando que uma resposta dura, enérgica, seja dada quase que imediatamente. Enquanto isso, há um racha nos partidos, como eu disse há pouco, tanto republicanos quanto democratas. Nesse momento, os democratas ainda estão quietinho, esperando aí as próximas definições do presidente Joe Biden. Já os republicanos não estão muito unidos naquilo que eles pretendem fazer, não, viu? Como eu disse também há pouco, uma parte do partido, uma parte minoritária liderada pelo Kevin McCarthy, que é que os Estados Unidos reajam com parcimônia, com calma. Já outra parte do partido republicano pretende pedir que Joe Biden saia do governo dos Estados Unidos, pretende pedir o impeachment do atual presidente do país. Então, a situação por aqui, como eu disse também há pouco, Tiago, Adriana, audiência da Jovem Pan, não está muito claro. Os americanos estão naquele momento de espera, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que se sabe é que os Estados Unidos, de fato, vai responder. Como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. E a gente vai acompanhar. Um momento muito apreensivo, realmente. E Senise, o Reino Unido, tinha até anunciado, né? A possibilidade, feito o alerta de ataque a esse aeroporto, pedido para pessoas evacuarem, saírem do local e realmente, infelizmente, aconteceu. Os resgates, diante desse momento, continuam de pessoas inocentes do Afeganistão? É, a gente tinha até falado ontem aqui no Jornal da Manhã, né, Adriana, do risco eminente, que foi o aviso das autoridades britânicas, realmente acabou se confirmando. Hoje de manhã, o Ben Wallace, o ministro da Defesa do Reino Unido, disse que o Reino Unido está no estágio final desse trabalho de resgate, só para a gente ter uma ideia do cenário no Afeganistão. O Ben Wallace disse que o Hotel Barron, onde estavam todas as autoridades britânicas, já foi evacuado, fica do lado do aeroporto. O centro de processamento de pessoas, que acaba recebendo as pessoas, analisando os documentos para entrarem no aeroporto, analisou o documento de todas as pessoas e também foi fechado, ou seja, quem está dentro do aeroporto agora vai sair. Quem está fora, infelizmente, não vai sair mais. Segundo o Ben Wallace, são cerca de mil pessoas que ainda serão transportadas pelo Reino Unido. Estágio final, como ele disse, o Reino Unido já transportou 13.700 pessoas do Afeganistão. Agora, os outros países europeus já estão encerrando realmente o trabalho de resgate. A Alemanha realizou o último voo de Cabu, a Alemanha acabou retirando 5.100 pessoas do Afeganistão, entre essas pessoas são 3.600 afegãos. A França já informou que deixou de realizar voos, vai deixar de realizar voos, o último voo será realizado hoje à noite no horário de Cabu. E os outros principais países europeus, todos já suspenderam o trabalho de resgate. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Hungria e Polônia, todos já suspenderam justamente por falta de segurança. Isso é para encerrar, para a gente ter uma ideia também de como está bagunçada a situação. A embaixada do Reino Unido no Afeganistão foi esvaziada e um jornalista do The Times estava fazendo uma turnê, filmando, tirando fotos da embaixada com a permissão do Talibã, junto com alguns soldados do Talibã e acabou achando documentos de afegãos que trabalhavam na embaixada, no chão, espalhados pelo chão. Ele pegou, antes do Talibã pegar esses documentos, claro, porque o Talibã está perseguindo essas pessoas, esses afegãos que trabalharam para as forças ocidentais. Então, esse jornalista pegou os documentos, entregou para as autoridades britânicas sete documentos, sete pessoas que tinham sido deixadas para trás, por causa desse jornalista. Cinco pessoas foram encontradas e estão sendo evacuadas nesse momento. As outras duas pessoas, infelizmente, não foram encontradas, não estão dentro do aeroporto, não vão conseguir sair do Afeganistão, como disse o Ben Wallace, alguns, infelizmente, vão acabar ficando para trás mesmo.